Salve Maria a todos, bem-vindos ao nosso canal. A bem-aventurada irmã Dulce, conhecida como Dulce dos Pobres, será canonizada no próximo dia 13 de outubro. E o milagre que a canonizou foi operado no maestro José Maurício Bragança. A história foi a seguinte, Maurício ficou cego durante 14 anos. Em 2014 ele voltou a enxergar, após rezar pedindo intercessão da Beata e irmã Dulce. Ele é paciente de glaucoma, muito grave, e ele ficou durante 14 anos sem enxergar. Passou muitas dificuldades, todos os problemas que um cego passa. E ele aqui relata uma notícia, como aconteceu o milagre. O maestro disse que em 2014 ele passou por uma situação muito complicada. No dia do milagre, que foi dia 10 de dezembro daquele ano, ele iria cantar no coral. Mas a esposa dele nem deixou ele sair de casa, por causa do derrame que ele teve nos olhos. Ele disse o seguinte, Eu passei a noite sem conseguir dormir, e por volta das 4 da manhã, eu peguei a imagem de irmã Dulce, que fica na cabeceira da minha cama, e coloquei nos meus olhos e pedi a ela que aliviasse a minha dor, porque estava muito difícil, já que eu estava há 4 dias sem conseguir dormir. Após esse pedido, Maurício caiu no sono, só que assim que acordou, sua esposa estava com compressa de gelo no olho dele, ele voltou a enxergar. Pouco a pouco ele viu o gelo, depois começou a ver a mão dele, meio que inacreditando no que estava ocorrendo. Ou seja, momentos depois que ele rezou, veio o milagre para ele. Ele ouviu até de médicos que ele nunca ia voltar a enxergar, assim como ele relata aqui, Eu ouvi de médicos que eu nunca ia voltar a enxergar, porque a visão perdida do nervo óptico não se recupera. Eu nunca pedi para voltar a enxergar, pois eu tinha consciência de que era impossível. O que Irmã Dulce me deu foi muito mais do que a cura da conjuntivite, ou o alívio da dor. Ela atendeu a minha oração. É uma gratidão infinita, pois eu nunca imaginei que isso ia acontecer em minha vida. Os milagres, irmãos, sabemos bem que são sinais de Deus, que Deus opera por intercessão dos santos para mostrar que Deus sempre tem misericórdia de todos nós e sempre nos dá pessoas santas para poder fazer o bem aqui na terra e continuar intercedendo por nós lá nos céus, assim como foi Irmã Dulce, que tanto ajudou os pobres, que tanto intercedeu por muitas pessoas pela Bahia e pelo Brasil inteiro. E sabemos bem que o processo de reconhecimento de um milagre se dá por exames, provas, etc. Pode ter demorado um pouco, mas aí está devidamente confirmado. Esperemos ansiosos até o dia 13 para poder contemplar a sua canonização. Irmã Dulce dos pobres, ora pronobis. Obrigados a todos que assistiram. Inscreva-se e compartilhe este vídeo. Maria sempre.